Atenção Brasil! Diretamente vim com a clã do Ceará! A noção do Brasil! Vamos chamar a sua live! De lá, pra cá! Resolver trocar a cor por um estande Termina comigo antes Pra você, sou insinficante Termina comigo antes Se resolver trocar a cor por um estande Termina comigo antes Pra você, sou insinficante Termina comigo antes Eu não vou terminar com você em pouco, entendeu? Porque eu amo você demais! Oi, Batu!